E aí, galerinha, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, voltamos aqui com Solasta, vamos continuar então, mano, vamos ver onde essa história vai dar, cara, vamos colocar as mais apelona, né, a de fogo mesmo, cegante. É importante também, peraí, é, ok. E aí? Sabia? Ah, pegou em todo mundo? Ah não, sucesso, nossa, mas sugou bem, né? Caramba. E olha, vocês começaram bem, viu? Ô louco. Eu vou usar aqui, acho que uma bênção, tá? Como eu não sei o que pode acontecer, eu não vou arriscar, né? Ah, legal, D20. Vocês estão com sorte mesmo, viu? Ô louco, velho. É, mata essa aqui já. É, aqui vai ser fácil, né, mano? Aqui vai ser... Ah, essa aqui eu posso usar, né, mano? Essa aqui eu posso usar, né, velho? Né? Então usa. Ah, e só que eu vou perder... Eles vão perder a bênção. Não, 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 não. Não precisa, não. Olha o Night atacando. Coitado. Pronto, galera. Fechou. Encontre a coroa. Agora salva. Eu não quero diminuir a CA do anão, tá ligado? É meio arriscado, mano. Né, galera? Bora. Opa. Ué. Tem nada aqui. Ok. Agora é combate para valer. Opa! Olha! A princesa? Vamos lá, velha. É hora de mostrar. Um dia, Arwen Merton. Nossa! Que legal, hein? Puxa! Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Que top, mano! Não me parece assim. Vão me olhar para assim. Vão me olhar para a sua regra. Obrigado é o que você procurou. Obrigado. Eles levam a grandeza. É esse... O que o Deus vem? Eu acho que é o plano deles. Podemos seguir eles? Não há jeito de saber onde eles foram. Tem tantas portas. Quanto ao rosto, certo? Onde tudo começou? Eu não sei. Ninguém sabe exatamente onde o rosto estava. Em Airelai, perto da capital de Manakalon. Mas é uma grande área. Eles devem ter escutado e encontrou um teleporter perto. Então, nós somos desculados. Nós estamos atingindo! O que está acontecendo? Os agentes de dormir. Em todo lugar da cidade. São eles tão poderosos, a Sora Akath? Seu Senhor Senhor. Nós descobrimos isso em Helmand Summers Chambers. Magicamente concealed. Você tem alguma ideia? Isso é Sunset Peak, south de Airelai. Eu reconheço essa torre. Ou o que está restante dela. Tem uma porta não tão longe. Mas quem sabe como o lugar parece agora. Nós estamos acabando de tempo. Se tiver uma chance de parar eles... Eles não tem uma chance contra você. Alas, eu não posso ir para os Badlands. O que? Por que? Long story short, isso me mataria mais rápido do que qualquer Dark God. Não há tempo para explicar. Você tem que confiar em mim. Só você pode salvar Celestia agora. Nós? O que sobre todos os seus heróis e tudo? Marshal Sunblaze é desculpado de cair de Resurrection Spells, e então são a maioria dos seus clerics. Oh. Eles planejaram isso também, não? Todos meus melhores luta e Spellblades estão na fronteira, e Protector Keane não é como ela era. Merton? Você está vindo? Ele está com mim. Cair Kiflin está com o fogo. São estrelas fullas de sorrax pães em uma espécie de murder. O reino precisa de você. Eu senti-o desde o início. O espírito de Cacenaxe chama para você para salvar ele da escuridão. O Magistão? Você conhece ele? Você é muito curioso para o seu próprio bom. Então, Merton está ficando? Não pode dizer nada a uma princesa. Especialmente aquela. Especialmente aquela. Especialmente aquela. Ok, então. Eu só posso dar um pouco de trinkets para ajudar você em seu emprego. Oh. E a minha bênção. Serviando você é a grande honra, seu Royal Highness. Minha armada é sua, princesa. É mais suficiente, princesa. Nós fazemos o seu trabalho. Ainar estará conosco, seu Royal Highness. Mareike estará conosco em vida e morte. Você deveria restar e preparar-se. Sleep? Agora? Não há tempo. Você realmente deveria começar a admitir que você não sabe tudo. Restar agora. O tempo vai esperar para você. Eu prometo. Eu vou falar as palavras que ativarão a porta para o Sunset Peak. Quando você está pronta, coloque na porta e coloque seu destino. Bem, eu acho que é o final, galera. Que foda. Ah lá, que bem louco. Bem, galera. Parece que é o final, mano. É, vamos lá. Eu não consegui pegar todos os itens. Tinha item top ainda para desbloquear. E eu só iria conseguir com as missões secundárias, é claro. Mas tudo bem. Acontece, né? Isso é o legal de jogar na raça, né? Contágio, restauração maior. Pior que essa magia é muito importante, hein? Mas, mano, vamos assim mesmo, vai. Eu não sei o que nos espera. Eu não sei. Né? Bem. Boa sorte para a gente, galera. Aqui é o quê? Ah, é? Ué, mas... A gente não pode ver que item que é. E, ó, ainda não terminei o item aqui, ó. Também. Tá, né? Tá. É aqui? Entrando na fenda. Então, peraí. A gente não pode cair. Tem que chegar até aqui. Tem que chegar até aqui. Eu ia usar voar, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, galera. Essa parte da quinta joia para frente é muito atropelada. Que tipo de criatura vive num lugar como esse? Você conseguiu. Espírito de fogo. Elemental, aranha. É, aqui a gente vai ter que gastar recurso, viu, galera? Não tem muito o que fazer. Então... Uma já era. Passa. Boa, Nath. Ae. Boa. 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 Nath. Boa. Então, dá uma porrada, hein? Dois. Que legal. Boa. Ele não te matou. Aí, galera, foi. Só que aí a gente tomou bastante dano, né? Vou ter que curar aqui. Consigo? Ai, ceninha. Que isso? Que isso? Por lá. Zorax. Eles não precisam escutar aqui. Eles não estão pagando atenção para nós. O que eles estão fazendo? Deixando os gentes gigantes em lava? Por que? Eles não são apenas os gentes. Eles são os gentes gigantes. Quantos gentes morreram aqui? Lembre-se o que a princesa disse. Esse lugar é morto para eles. Não há outra maneira. Precisamos chegar lá. Sem ser derrubado, preferencialmente. Espera aí. Escale a montanha. Tem como? Eu nem vou pegar mais item, que não adianta nada. É isso? Encontre um osso do magistrado. Tá, vamos lá. Aqui vai ser fácil, né galera? Aqui, tranquilo. Ah, pegou nele? Danação? Eu nem vou gastar nada também. Né? Deixa os outros aí matar todo mundo. Você tem eles agora? Né? Um sucesso modesto. Boa. É, dano furtivo entra bem, né? Isso que é complicado. Hum... Eu acho que eu não vou gastar nada, hein? Por enquanto não. Tá muito fácil, né? Então... Boa. Boa. Aê. Mais os dragões? Isso é realmente o que eles estavam fazendo. Cairando o lugar. Eles estavam destruindo os dragões. Como você sabe? Os dragões são um ato para eles. Eu não sigo. Estas são os restos dos mestres do Arquaneum. Um... Todos eles? O mestre do Arquaneum não era uma excepção. Eles eram todos dragões. Mesmo o Magister. E os seus alunos são entre eles. Eu pensei que eu senti algo, mas... Definitivamente. Nós precisamos buscar os alunos. Ok. Salve aí. Nada aqui. Por enquanto, nada. Opa! Aqui! Uma pedra. Ela me chamou. Deixe-me... tocar o meu peito. Bem, tem que vir pra cá. Nossa, que muito louco. Olha, mano... Que da hora, hein, galera? Curti o... o cenário aqui. Tem três aparição. Peraí. Imune a veneno, né? Ué, tem uma ali. Cadê as outras? Uma aqui. Ah, nem gasta, Knight. Fica de boa. Deixa vir até nós. Peraí, eu gastei, né? Aquela... Não, eu posso usar... Uma daqui mesmo. Ô, peraí. Pronto. Né? Ah, não. Qual que é a flecha que tá aí? Certinho, corrosiva. Boa, não. Tem resistência, né? Caramba. Isso, vem perto. Boa. Que sugadinha, hein? Top. É, Knight, passa, Serena, ataca aqui, dano radiante. Já era. Ah, não. Ataca aqui. Boa. Isso eu gosto. Ah, que sugada merda, hein? Caramba, velho. Peraí, faz o seguinte. É, só você. Vem aqui. Né? Ah lá, que da hora. Ó, ó. Bem louco, velho. Boa. Deixa eu fazer todo o caminho já com... Com o Július. E aí fica mais fácil, né? Aê. Ué! Olha só, agora um do gelo. Aff, mano. Pra que isso, galera, né? Desnecessário. Hum, não sei se eu curti isso. Bem, vamos lá, né? Ok. São quantos? São quatro, mano. É, galera, esse aqui eu vou ter que gastar, mano. Porque eles são extremamente fortes. E o Knight tá na frente, né? Como sempre. Boa. Nossa, que sugada, cara. Olha a vida deles. Caramba, velho. Eu acho que a gente vai conseguir descansar, viu? Eu acho. Né? Sério? Engajou? É... Ah, não. Taca aí. Boa, não. Boa. Será que pega um Fair Ball aqui? Ué, ele vai pra onde? É só um teste. Tá nível... Três mesmo. Pega em mim, que se dane. É, sugou bem. Ótimo. Knight, vem pra cá, pelo amor de Deus, né? Chega de apanhar. Problema é que eles têm muita vida, galera. Muita vida, mano. Ué, já era? Falou, otário. É, quem que é? O Julius? Taca ali, ó. Opa! Boa! Nossa, que top! Aê! Serena, cura o Knight, vai. Ela tá presa? Ela... Ué! Olha, isso aqui foi muito trampo, viu, galera? Caramba, mano. E aí? E agora? Eita! Labirinto, brother. Tem. Certo. Tem que chegar aonde? Eu tô achando, galera, que não vai ter lugar pra descansar, viu? Eu estou achando. Posso estar errado, mas tudo indica aqui, né? Eu tenho bastante poção que eu comprei. E aqui é o que? Poção? Peraí, vem aqui. Só pra gente ver. Ó, poção também. Flecha de luz. Poção pode ser pra ele. Salvei. E agora? Não tem fim. Olha isso aqui. Caramba, velho. E aí, galera? Chegue próximo à fenda. Cadê a fenda? Ah, e será que aqui é o final? O vídeo tá muito grande já, né, galera? Bem, então vamos encerrar aqui. Deixem um gostei, compartilhem e aguardem o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto